Olá beauties, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo de como fazer a minha mala de viagem. Eu começo sempre a fazer uma listinha com os looks que eu tenso a usar durante todos os dias da minha viagem. Como podem ver, meto até os dias da semana e os dias que são correspondentes. Depois meto a roupa e também os sapatos, que vai ser separado, mas tento conjugar sempre as peças para não levar muita roupa e conseguir conjugá-las várias vezes. Uns dias antes tento sempre fazer um montinho das roupas que eu quero usar. Todas as que estão aqui estão a fazer conjuntos umas com as outras, como vos mostrei na lista há pouco. Tenho desde tops a vestidos, a calças, tenho um par, caso esteja frio. Tenho calções, os biquínis, alguns cardigans, caso esteja frio na altura. E uma camisa de ganga que pode ser bastante versátil. Tenho várias conjugações. Os calções eu posso usá-los de várias maneiras, com várias peças. E optei então por este montinho de roupa que vocês estão a visualizar agora. Vou desde cores excêntricas, como as do meu biquíni, a padrões queridos como risquinhas e flores, e borboletas, perdão. E vai de tudo um pouco. Agora passamos então para colocar tudo dentro da mala. Eu comprei esta mala no continente. É um rosa muito bonito, ela tem muitas riscas, por isso é que está a fazer aquele efeito no vídeo. Tem esta abertura ao meio, e depois tem várias divisões lá dentro. Vocês podem ver, tem dois departamentos, e depois tem aquele ao meio, onde se pode pôr alguns anexos. Começo então por anexar, nesta parte aqui do meio, a roupa interior, o juntamento com os biquínis. Começo então por separar as peças mais frágeis, das mais vejinhas, e coloco por baixo as que são mais resistentes. Como o meu vestido branco, o de Estradivário, este macarrão também é um pouco resistente, não fica machucado ao longo da viagem. Vou separar a roupa, para não ficar então com essa situação. Meto aqui mais as calças, os vestidos, os calções, as blusas e a roupa mais levezinha, eu deixo então por cima, para não se machucar. E agora só falta mesmo fechar o cordelinho, e já está, tentando amascar a máxima roupa, eu vejo isto. Passando agora para os acessórios, vou colocar então os colares, os anéis, as pulseiras, os relógios, todos dentro desta bolsinha cinzenta. O que não pode faltar é mesmo o meu relógio, não é? Este nem a Indorúcia, nem o meu Casio dourado. Estes dois são tipo os meus essenciais de acessórios. Depois nos colares, este não quero levar, estou a pensar a levar uns mais coloridos, como este novo, que eu comprei na Estradivário, tem umas pedrinhas. Ele é mesmo muito, eu gosto imenso dele. E depois a corrente é em dourado e dá com muita coisa, especialmente o meu vestido de branco. Depois também pensei em levar, e já estamos cá dentro, é este também bastante colorido, que a minha amiga me ofereceu da Venezuela. Ele é bem largueirão, muito giro e tem cores, só tem um bicho para mim. Depois também levei um básico, que é a minha corrente prateada, que acho que fica sempre bem. Depois relativamente a mais fios, só escolhi apenas este do Pelicano, que também é da Estadivários, que também é muito verão, faz-me lembrar o Brasil, por isso está muito bem encontrado. Depois a nível de fios, mais num, só escolhi apenas o terceiro também da Indorúcia. A nível de anéis, escolhi também os anéis que me ofereceram na Indorúcia. Depois optei também por este novo, da Primark, que é muito giro, é dourado, tem este com um milhão, coral, é uma cor meio estranha, mas que eu adoro. E depois também optei por o meu dourado, que é enorme, que dobra, por causa da dobra no dedo fica sempre muito, muito giro. Já estou a pensá-lo em colocá-lo com o vestido branco. Depois, por fim, escolhi um a mais que tudo, que é da Esfera, da loja do Alcorto em inglês, que dá sempre bem com tudo. E são estes os acessórios que eu vou levar na minha viada. Coloquei-os então nesta parte, nesta bolsinha pequena, em que cabe lá tudo, e assim fica bastante atumadinho e não anda a balançar pela mala. Em relação a óculos sólidos, os que eu escolhi foram estes redondinhos da Stradivarius, foram os meus da Indorúcia, do Cat Eye, e o meu da Stradivarius também, que é um pouco Cat Eye também. São lindos e vou levá-los. Coloquei os óculos então na bolsinha dos óculos, tenho lá os três bem arranjadinhos para não arriscar, e coloquei também na bolsinha do meio de a mala de viagem. Em relação aos sapatos, eu coloquei então aquela parte para baixo, e coloquei então as minhas jelly, da Seaside, que é as que eu vou usar. Coloquei as minhas sandálias também da Seaside, que vocês vão achar estranho aquele papelinho branco, mas é para eu não escorregar. Depois também tenho estas, foi uma loja casual, assim no meio da rua, são as mais baixinhas, para eu usar mais confortável. Depois também tenho as minhas aveianas, para ir para a praia, me sentir confortável, bonita e não escorregar, também, por isso é que tem aquelas cordelinhas. E depois, por fim, coloquei então as minhas alpacatas, as risquinhas, que vocês chamem que eu adoro, e vou levá-las então, e vai ser uma das que eu vou utilizar mais. Por fim, é só mesmo fechar a mala, é só fechar esta divisãozinha para cima, que tem o fancho, em que faz bastante bem a separação entre... Resta-nos apenas fechar a mala, dar a voltinha e já está. Em relação à maquiagem, vou colocar tudo nesta bolsinha, que é muito prática, é do Ikea, em que tem bastantes divisões e dá para juntar tudo. Vou então começar pelas minhas máscaras de pestana, que eu vou levar esta Big Eyes e a da Primark. Vou deixar então o review dos duas, que tenho no blog, cá em baixo na caixa de informação. O eyeliner também levei o Corvex, acho que também é importante. Depois tenho o meu lápis castanho, que é super natural, então com termos bruninhas é ótimo. Depois também tenho o meu correto de olheiras, o meu creme hidratante, que... Depois também escolhi esta base, para que os dias estiver pior. Depois tenho aqui a sombra clarinha, o meu correto de sobrancelhas e o meu primer de olhos. Depois escolhi os batons, o batom hidratante e esfoliante. Tenho também o bronzer. Escolhi também o pó solto. Depois tenho o meu blush, que é uma cor muito verão, fica muito bem no meu moreno. Depois também tenho o meu batom de Sephora, que é um coral, muito bonito. Depois tenho este da Vult, que foi uma amiga minha que mudou do Brasil. Tem este roxo bem bonito, como vocês podem ver. Depois também escolhi mais batons. Escolhi este da Milani, que é um vermelhão seco, é um gloss lindo. Escolhi também esta sombra dourada, para as noites que me deram mais vontade de arriscar. Depois tenho este da NYX, que é um com rosinha. Depois tenho aquele hidratante, que também era rosinha. E por fim escolhi então este gloss do Boticário. A nível de toalhitas, tenho estas toalhitas faciais, que estão sempre jeitos. Tenho que comprar a toalhita de macranos, que ainda não tenho, para colocar na mala. E ainda tenho estas toalhitas íntimas. Os pincéis, eu escolhi então o meu pincel de pó, que é da H&M, que é super fofinho. O meu do blush, o da base, que é da Kiko. Escolhi também o meu do bronzer. E depois não resisti também em juntar o da aplicação de sombra. O de... ou seja, o das sobrançalhas. Também com o que é este lado, que é mais o que eu utilizo para as olheiras. Depois tenho este para o cóncavo e tenho este para esfumar super fofinho da H&M. Agora passamos para a necessaire, que eu já tenho aqui os produtinhos, que eu vou levar. Não estão todos, mas estão alguns, e que vou-vos mostrar em pormenor. Nesta bolsinha de cima tenho os pincéis higiênicos. Depois, na parte de baixo, tenho então os cremes e esse tipo de produtos. Vou aproximar, então, melhor para vocês verem. Então, vou começar por mostrar, então, os cotonetes, que é um essencial mesmo para tudo. Para mim é mesmo para tudo. Depois tenho uma desodorizante da Nivea, para roupas pretas e roupas brancas, que é bem um visor. Depois também tenho o meu creme da Ives Rocher para os pés, que são os de desodorizante. Depois também tenho da Ives Rocher o meu esfumente de rosto, que é ótimo, aconselho. Depois vou colocando aqui em cima, para não me acampalhar. Depois tenho este, que é o meu gel de limpeza, também de Ives Rocher. Tenho também estas amostras da Palmolive. Tenho mais ainda, tenho que colocar aqui dentro, que dá muito jeito para viagens. Amostras é um dos meus conselhos para vos dar. Depois tenho este desmatilhante, que vocês podem ver já está mesmo no fim, da Caldoli. Aqui é um leite desmatilhante, mas também tenho este em água, que é um desmatilhante da Nivea. Caso tenha muita maquilhagem, este a conselho. Depois tenho sempre a minha mola cá dentro, mais o algodões. Depois também tenho o elástico, a minha água, o tónico, para lavar o rosto da Garnier. Depois tenho este hidratante que me ofereceram na Boticário, no Dia da Amizade, que cheira maracujá. A nível de cremes, também comprei este ontem da Nivea. Estava em promoção no Pinto Doce. É para peles secas, é ótimo para depois da praia. Tenho também o creme da Rímel, que é um com cor, é um médio, que dá sempre um tonzinho à pele. Depois tenho o meu creme de Ives Rocher para cabelos lisos, que é o que eu utilizo na franja. Depois tenho o meu creme da Frutas, de Caracóis, que eu utilizo no resto do cabelo. Mas por fim, tenho esta amostra do Dolce & Gabbana, para utilizar nas férias, como profumo. Estes então são os produtos, depois ainda falta também o xampum, e o amaciador, e esse tipo de situações. Mas eu ainda tenho que comprar em tamanhos menores, porque eu tenho daqueles dos cabeleireiros, e então são muito grandes. Bem, meu Deus, espero que tenham gostado do vídeo sobre como organizar a minha mala de viagem. Já sabem, eu tive que fazer a mala com a roupa, com os sapatos. Eu adquiri esta mala ainda hoje. Foi no continente, foi cerca de 79 euros. Eu gosto muito dela, é muito gira, e tem muito espaço de arrumação. Depois tenho a minha necessaire, que é onde eu coloco então os artigos de xampons, cremes, baquilhantes, essas coisas todas. E depois ainda tenho a minha bolsinha maravilhosa com maquilhagem. Eu sei que abuso sempre um bocadinho, mas eu gosto de me sentir segura, e para isso então tenho de ter tudo organizado, até pela listinha que eu fiz, que nem sempre cumpro. Mas eu tento sempre estar no máximo organizada, para não me faltar roupa para dia nenhum. A nível deste vídeo como é de férias, eu também estive a pensar, se vocês não gostariam que eu fizesse um vlog das minhas férias, visto que são umas férias curtinhas de um mês, do mês, de uma semana, e eu poderia fazer um vlog dessas férias, até mesmo com os looks, a maquilhagem, o que eu fiz, onde eu fui, para ver se vocês, ou seja, até para vocês conhecerem o sítio, pode ser que gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem cá em baixo nos comentários. Se quiserem apenas vídeos com looks, com maquilhagens, digam, terei todo o gosto de fazer para vocês. No vídeo anterior, não sei se viram, mas eu lancei um sorteio de essenciais de maquilhagem, para comemorar os 500 subscritores do canal, e têm tido muita adesão, mas as pessoas não têm cumprido todas as etapas do sorteio. Tenham atenção a isso, caso vocês queiram, então, concorrer. Basta acessar o link que vou deixar cá em baixo do vlog, que é o post referente ao do sorteio. Basta comentar o post, a dizer o vosso essencial de maquilhagem, deixar um like no vídeo do sorteio, e preencher, então, o formulário. Espero que vocês participem, que gostem dos miminhos. Estou de certo já de os enviar para alguma de vocês. O sorteio termina no último dia de Agosto, e eu vou deixar, então, no primeiro dia de Setembro, que o vlog faz um ano, o Baby Beauty faz um ano, e vou, então, sortear a menina ou o menino que tiver, então, ganho, tiver ganho este mini sorteio. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, se gostaram, deixem um like para mim. Subscrevam o canal, deixem cá mais nos comentários as vossas opiniões, sugestões, críticas, o que seja. E espero para vocês no próximo vídeo. Beijinhos!